No capítulo de hoje da novela Travessia, depois de ficar cansada das armações do próprio filho e do vício dele em tecnologia e jogos eletrônicos, Laís resolve tomar uma decisão muito radical e agir de um jeito em que ela mesma chama de tratamento de choque. Sabendo que Theo está fugindo das consultas com o psicólogo para poder ir a Lan House jogar, a advogada resolve prender o adolescente dentro do próprio apartamento e levar as chaves, deixando ele sem computador, celular ou qualquer tipo de acesso à internet. Ao descobrir que com a saída de sua mãe, além dela levar a chave e levou junto qualquer tipo de objeto tecnológico que ele pudesse fazer contato com outras pessoas, Theo fica completamente desesperado e começa a gritar por socorro na janela do apartamento. No meio do pânico, o filho de Laís e Monteiro acaba causando um grave acidente e incendiando o apartamento no qual vive com os pais e com a irmã. Ao chegar em casa e ver o fogo tomando conta do local, ainda mais com o seu próprio filho lá dentro, Monteiro fica completamente desesperado e começa a gritar por Theo para que o menino diga se está bem ou não. Logo em seguida, o professor vai chutar a porta do quarto do filho para poder arrombar e conseguir resgatar o menino antes que o pior aconteça. Enquanto o marido de Laís vai tirando o adolescente do local, Isa vai entrar logo na sequência com o extintor de incêndio em suas mãos e vai direcionar o objeto para o fogo para poder apagar e impedir que o restante da casa também sofra. Já com Theo a salvo do incêndio causado por ele mesmo, Monteiro vai ficar muito abalado e chorando copiosamente por sua família ter chegado a um problema tão grave por conta do vício do garoto. Bastante nervosos, o professor e a sócia de Stênio vão ficar sem chão e sem saber o que devem fazer daqui para frente para tentar ajudar o garoto a se recuperar dessa doença que pegou ele de jeito. Confessando finalmente para Stênio que está sendo chantageado por Zezinho, Moretti vai deixar evidente que o motivo é justamente o fato dele ter contratado o homem para poder colocar a bomba no carro de guerra. Aparentando estar desesperado, o ex-marido de Guida vai virar para o advogado e vai afirmar Eu estou em pânico, furioso com mais uma atitude criminosa de Moretti, Stênio então responde Eu estou vendo, eu também porque isso me envolve. Achando que seu amigo tem a resposta para a solução de todos os seus problemas, Cafajeste então pergunta, o que eu faço? O ex-marido de Lua então vai orientar o empresário a ir para casa e resolve acompanhá-la até o local para que os dois possam continuar a conversa por lá. Chegando na casa do Ricasso, os dois vão seguir falando sobre o assunto e Stênio vai pedir para que seu cliente explique tudo o que ele fez para atentar contra a vida do seu maior rival. Com toda a sua cara de pau, Moretti vai tentar justificar e vai dizer Você entendeu o que ele está fazendo comigo? Me encurralando com essa história do hackeamento? Tomando conta da minha casa, da minha adega, dormindo com a Guida na minha cama? Percebendo que dessa vez seu amigo passou de todos os limites e que está muito encrencado, Stênio vai aconselhar Moretti a fazer a coisa certa e ir na polícia para poder contar toda a verdade sobre a explosão do carro de guerra. Sem aceitar a sugestão, o empresário vai dizer que não está disposto a ir parar na cadeia mais uma vez. Deixando Moretti entregue a própria sorte e lembrando que ele está sendo chantageado, Stênio vai dizer Então continue pagando, é o horizonte que eu vejo pela frente e como eu avisei mais uma vez para você, eu estou fora. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários o que você está achando da novela das nove da Globo. Que nota que você está para Moretti na novela Travessia? Você acha que Moretti vai terminar a novela na cadeia pagando por todas as suas maldades? Qual final você escolheria para o Cafajeste? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E se quiser nos ajudar a manter o nosso canal contribua com qualquer valor através da chave Pixie Pixie do Se Liga arroba gmail.com Ah, e não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Finalmente pegando o resultado do exame de ultrassonografia feito por Chiara Júlia vai enviar de imediato a Vera para que a mulher que pretende ficar com a criança já possa acompanhar as condições de saúde do bebê. Mesmo já tendo falado com todas as letras que não quer ficar com o filho que está esperando de Ari, Chiara ficará bastante incomodada por ver as imagens da criança sendo enviada direto para a futura mãe dela. Percebendo que Gil ainda está de posse das folhas assinadas por guerra e que não deu fim nelas como Ari havia pedido, o arquiteto vai ficar furioso com seu amigo e vai questionar se o jornalista escolheu ficar ao lado do pai de Chiara. Sabendo que não quer ficar mais encrencado do que já está, o ex-namorado de Thalita vai tentar evitar o confronto com o filho de Núbia. Revoltado, Ari fará questão de levar de volta a documentação para sua casa, achando que lá a papelada está protegida e livre de ser descoberta por alguém. Fazendo uma viagem de lua de mel com Bia, sem mesmo que os dois tenham conseguido oficializar o casamento, Otto vai deixar sua noiva bastante decepcionada, já que a todo momento vai ficar falando no celular com Laís e Rudá a respeito do caso de Brisa. Ao ver que está deixando Bia magoada, o hacker vai dizer Foi rápido, você viu? Eu só queria saber como é que tinha sido com a delegada Elô. Se tinha confirmado que eu disse que a foto era falsa. Irritada, a estagiária vai questionar. E amanhã você vai querer confirmar o quê? Se pegaram quem fez? Rebatendo a pergunta de Bia, Otto vai responder. Eu tenho curiosidade, é claro. Desconfiada dos sentimentos que seu noivo ainda tem pela ex, Bia vai questionar. Otto, falando sério, você se arrependeu? Eu não quero casar também com a Brisa e os problemas da Brisa. Então me dê uma resposta direta e sincera. Você se arrependeu? Constrangido, Otto vai dizer que não se arrependeu e que gostaria de seguir adiante com ela. Olhando fixamente para Bia, ele vai questionar. Você não acredita? Mostrando que ainda tem grandes desconfianças, a estagiária vai afirmar. Acredito que você quer, mas você pode? Minutos depois, Bia vai seguir chorando em frente ao espelho, enquanto Otto estará dormindo. Assim que ele acordar, a amiga de Sarah vai dizer que não pretende marcar uma nova data se o rapaz não responder o que ela quer. Insistindo, Bia vai dizer. Eu não perguntei o que você quer, eu perguntei o que você pode. E isso é a coisa que você ainda tem que perguntar para você antes de me dar uma resposta. Chateado, o gênio da computação vai responder. Me incomoda achar que você se sinta assim, como se eu estivesse te iludindo. Bia então vai ser muito clara com Otto ao dizer. Eu amo você, mas eu não quero ficar na tua vida como escape, como suporte, para você conseguir se afastar de uma mulher que ainda te atrai. No dia seguinte, os dois ainda vão continuar brigando por conta do excesso de atenção que Otto vem dedicando ao caso de Brisa. E Bia vai dizer que não pretende mais remarcar o casamento. Assustado, o hacker vai questionar. Você está terminando comigo? Irritada, ela vai repater. Não, eu não estou terminando, mas eu fiz as minhas malas e estou voltando para o Rio. Preocupado, Otto então vai dizer. É isso mesmo que você quer? Muito séria, Bia vai responder. Não, isso era tudo que eu não queria. E é o que foi, só isso. Voltando para visitar Karina na casa dela, dessa vez, Isa também vai ver a imagem no computador de Bruna Schuller e vai ficar muito curiosa em conhecer a suposta influencer. Desconfiada, a filha de Lays vai perguntar o que houve com o teste de Karina. Mas o homem do outro lado da tela vai dizer que ainda vai acontecer. Se aproveitando da presença de Isa, ele também vai tentar convencer a filha de Monteiro a fazer um teste e mandar algumas fotos para ela. O marginal então vai pedir o telefone da adolescente, mas Karina vai impedir que a amiga caia na mesma cilada que ela caiu. Sem que Isa entenda o que está acontecendo, as duas vão acabar brigando por conta da atitude da filha de Joel. No final do capítulo, Rudá vai se encontrar com Brisa e vai ficar muito assustado quando a Maranhense disser que a montagem que ele jogou na internet acabou com a vida dela. e vai ficar muito assustado e vai ficar muito assustado